A música pra mim veio de berço, eu não tinha como ser diferente. Eu acho que a música me escolheu, meus pais me possibilitam estar aqui hoje e também a minha família a ponto de, desde sempre, eu ser influenciado dentro de casa. Eu tenho um tio que é uma grande referência, que é o Josep, e ele não chegou a tocar na noite, mas ele é o tipo de artista, o artista da casa. Eu tive grandes referências além dele dentro de casa, sabe? Eu vi a minha avó tocando sanfona, eu tenho um cavaquinho que tem a minha idade, sabe? Então, não tinha como ser diferente, eu sempre ganhei teclado, harpa, não me interessei por carrinho, futebol, sempre andava de fone, era músico o tempo inteiro. E a cidade tem essa referência forte, que tem muitos músicos e eu acho que essa linguagem do interior mesmo, essa liberdade, essa brasilidade que a gente tem aqui, é música no sangue mesmo. E inúmeras árvores centenárias, uma pedra, um rio maravilhoso, isso aqui é um paraíso e dá pra viver muito bem. A minha família é uma família que é uma família tradicional na cidade também, tem um bairro que referencia a nossa família, tem uma praça com o nome de um primo meu, já não se encontra mais aqui, mas pela referência dele sempre tá lá mesmo nessa praça, ele recebeu essa homenagem hoje, já não tá mais aqui, mas é isso. Esse é Manuel Sardinha. Amém. 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 não pensa, eu sinto e faz, eu sinto descompasso, que eu não sei como eu faço um tom, um tom, um tom um equipe, tudo tudo que tem demais sobra, e o que sobe é essa, o que sobe é essa vou abrir asas, vou voar vou nas asas, o que me levar vou abrir asas, vou voar vou nas asas, o que me levar ah, ah, ah ah, ah e eu Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem, vem